O período de campanha política costuma ser de muito trabalho para os fiscais que atuam na Justiça Eleitoral de Teresópolis. Porém, no pleito de 2016, os serventuários vão poder contar com a ajuda dos próprios eleitores para combater os abusos cometidos pelos candidatos aos cargos públicos. As redes sociais, os aplicativos Android ou mesmo o telefone podem ser utilizados para flagrar as irregularidades e acionar a fiscalização, que promete continuar mantendo a linha dura. Em Teresópolis, a fiscalização eleitoral está a cargo dos servidores que trabalham no cartório da 995ª Zona Eleitoral. A equipe é coordenada pelo chefe da repartição, Pedro Oliveira. A gente está seguindo as novas orientações, as mudanças que ocorreram da última eleição para cá. A resolução 23457 do TSE, que disciplina as normas para a propaganda eleitoral nessa eleição. E estamos trabalhando aí, recebendo as denúncias dos eleitores e tudo, e fiscalizando. As novidades da campanha de 2016 deixaram as ruas mais livres. A propaganda eleitoral pode acontecer através da distribuição de folhetos, volantes e impressos, editados sobre a responsabilidade dos partidos, coligações ou candidatos, não podendo ultrapassar meio metro quadrado ou gerar o efeito outdoor. No caso de adesivos, a dimensão máxima permitida é de 50 por 40 centímetros. Cavaletes não são mais permitidos. De acordo com Pedro, a maior parte da propaganda eleitoral deste ano está focada na internet e na imprensa. A propaganda agora está mais focada na internet, na imprensa como um todo. As principais denúncias que nós temos recebido são referentes à propaganda na internet. Tivemos um problema recentemente também em relação ao jornal e tudo, mas você não vê placa na rua, alguns carros adesivados, o carro de som e tudo, mas a campanha dessa eleição está muito mais limpa. Você anda na rua e quase não vê propaganda eleitoral. Entendi. Em relação aos canais de denúncia que o eleitor pode ter para contribuir com o TRE, com a fiscalização, obviamente todo cidadão é um fiscal em potencial. Como é que é? Quais são esses canais? Isso é importante saber. É possível denunciar pelo Facebook, facebook.com.denunciaseleitorais, lá na página do TRE. Tem o WhatsApp, que é o 995335678. Tem por e-mail também, propaganda.eleitoral.tr.j.br. Tem o disco de denúncia, que é 34369999. E no site do TRE ainda tem o e-denúncia, para fazer as denúncias pela internet. E ainda tem um aplicativo do TSE chamado Pardal, que está lá na loja do Google, para quem tem Android, para fazer também as denúncias via esse aplicativo de celular. E essas ferramentas estão funcionando, Pedro? Os eleitores estão contribuindo, de via de regra estão funcionando? Estão, estão. Já temos tido bastante notícias de irregularidades por meio desses canais aí. As denúncias também podem ser feitas diretamente no cartório do TRE, que fica na rua Alice Regadas, 66, na Várzea. O cartório funciona de 11 da manhã às 7 da noite.